Pelo Mato Grosso do Sul, pelo Brasil, assim eu prometo. Podem ter certeza que eu vou estar aqui, atuante, trabalhando pelo bem do Brasil, mas principalmente, sobretudo, do meu estado, Mato Grosso do Sul. Por Roraima, pelos roraimenses, pela paz social e pelo progresso do Brasil, assim eu prometo. Para que a gente possa, aqui nessa casa, estabelecer a simetria entre os poderes e a harmonia entre os poderes, para que nós possamos pacificar o nosso país. Que Deus nos abençoe. Pela família, pelo povo querido de Sergipe, assim eu prometo. A perspectiva é de fazer o melhor possível, defender o meu país, defender o estado de Sergipe, trabalhar para cumprir as promessas que foram feitas durante todo o processo eleitoral. Porque o Brasil precisa de um Senado forte, de um Senado diferente, de um Senado democrático. E esse Senado, eu farei parte dele para transformar tudo isso em realidade.